Olá pessoal, eu me chamo Matheus Cardoso, eu trabalho no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais perto de São Paulo, em Campinas, onde nós temos o Laboratório Nacional de Lucíncrotron e o Laboratório Nacional de Nanotecnologia, ambos os laboratórios que eu faço parte. Eu particularmente trabalho com nanopartículas obtidas pelo método SolGel para que a gente possa fazer um direcionamento dessas nanopartículas e entrega seletiva em células, bactérias e vírus, buscando uma medicina personalizada. Especificamente nessa escola SolGel, eu trabalhei e mostrei para eles basicamente como que a gente pode obter informações de nanopartículas e de géis através da técnica de SACS e na sequência eu mostrei um pouquinho da minha pesquisa, mostrando como essas nanopartículas obtidas por método SolGel podem ser então utilizadas numa medicina do futuro. Muito obrigado!